Salve, queria falar nesse vídeo o seguinte, aprenda com a dor, mas antes eu quero te dar um aviso, se você gosta dos meus vídeos, se você gosta desse canal e sente e percebe que ele está te motivando, está te trazendo algum benefício, eu já te peço para você deixar seu like aí embaixo, aquele botãozinho assim que vai me apoiar bastante, não vou receber nada com isso, mas eu vou perceber e vou saber que você está querendo que eu traga mais vídeos para você e para as outras pessoas também. Bora para o vídeo então. Bom, essa questão de aprender com a dor é super importante e eu espero que você consiga nesse vídeo perceber como que é super importante na vida de todo mundo e vamos lá. Talvez tudo que eu falar nesse vídeo não se enquadra para você, mas tudo bem, então mostra esse vídeo para outra pessoa, que é o seguinte, aprender com a dor não necessariamente seja uma dor física, seja uma dor espiritual, seja uma dor mental, aprender com a dor é aprender com seus atos, tantos bons e tantos ruins, tudo você aprende, tanto como você ganhou alguma coisa, algum custural, você está aprendendo com aquilo, mas o principal é aprender com a dor. Sempre quando você fica mal, você fica doente, etc, você percebe o que aconteceu, o que causou aquela dor para você não praticar ela de novo, tipo, por exemplo, a pessoa ficou com dor de barriga, mas no dia anterior ela comeu macarrão com muito molho e aí ela sabe que foi o macarrão, aí ela não vai fazer isso de novo à noite, vai comer na hora de manhã, vai comer em outro momento. E isso é o fato, então aprenda com a dor, você vai ser muito mais diferente de ontem, literalmente, você vai construindo isso aos poucos, igualmente a todos que querem aprender com a dor. Eu falo isso por quê? Porque eu já tive uma depressão profunda, então eu sei do que eu estou falando para você, não é à toa, não é porque eu sou mais novo que você que eu não posso te estar ensinando e te dando conselho que é aprender com a dor. Então, em meados de 2020, 2021, eu estive com uma depressão muito profunda, tipo, era uma parada muito estranha, eu não conseguia discernir o que estava acontecendo, não tinha um sintoma, não tinha um exame final, o que estava acontecendo, o que era a causa disso, é super estranho, mas eu aprendi com aquilo. Hoje em dia, todos os meus vídeos aqui, você vê como que eu estou mudado, como é que está diferente o negócio, que a resposta para isso tudo foi Jesus, mas eu aprendi com a dor, eu aprendi com os meus atos, eu aprendi com os meus erros, e eu quero que você, assistindo esse vídeo, aprenda também com os seus atos e aprenda com a dor. A dor que todo mundo passa, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldades e lutas, mas cabe a você a querer aprender com elas, isso é super importante. Eu costumo dizer o seguinte, agora eu aprendi que tendo lutas, tendo mais dores, você vai ter mais conhecimento, você vai ter mais força, literalmente, como na academia, já estou há 5 meses fazendo academia, a primeira vez na vida que eu estou fazendo academia por muito tempo, já fiz uma vez na academia, só que agora eu estou fazendo por 5 meses. E é surpreendente a academia, a academia funciona da seguinte forma, você se matrícula lá, você conhece o ambiente e tudo mais, você se adequada, você fala lá para o seu personal trainer como é que funciona o seu corpo, como é que você quer fazer, o que você quer aprender e o que é o seu objetivo. Beleza, só que você vê que isso não é rápido, os resultados não aparecem imediatamente, não. Tipo, você começa a primeira semana, você está super motivado, eu costumo dizer que até o mês inteiro, você está super motivado no mês inteiro e aí você vai indo, vai indo, vai indo, aí você olha no espelho e fala, Nossa, eu não estou com resultados, meu corpo não está sarado, eu não estou com shape, a moda de hoje e não está acontecendo, só que você vê que isso é a longo prazo. Então aí você vai aprendendo com a dor, porque para crescer na academia é dor, você vai estar lesionando o seu músculo, né? Eu estou estudando um pouco sobre a anatomia humana e principalmente sobre o nosso corpo, sobre os músculos e tal. Uma parada bem legal, espero que você também queira aprender isso na sua casa, etc. E voltando para o assunto, é uma parada simplesmente maravilhosa, que aí você vai fazendo os exercícios cada vez mais, todos os dias, ele vai lesionando, vai fortalecendo o músculo e aí automaticamente ele vai criando mais músculos para ficar grande. E aí por isso que você tem um bíceps grande e tudo mais, igual o meu aí, e é duro, literalmente, porque está ficando forte. E ele cresce quando a gente está dormindo, por isso que é necessário todo mundo dormir as necessárias horas que você precisa. Que, se eu não me engano aí, cientificamente é sete a oito horas de sono. Eu sei que cada etapa, cada idade de pessoas são adequadas para ter o seu sono, tipo crianças, bebês têm que dormir mais tempo e tal. Adolescentes são oito horas, se eu não me engano, ou nove, alguma coisa assim. Tipo, você faz o estudo, você vê lá quanto tempo que cada pessoa, cada idade tem que ter para dormir. E aí você vai aprendendo com a dor. E aí depois do terceiro mês, para mim foi assim, foram três meses de super, 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 super motivação, pá e tal. Beleza. E aí, cara, passou os três primeiros meses, você vai vendo que não aparece o resultado. Só que é constantemente, você tem que fazer tudo no dia. O que eu quero com isso? Eu quero falar com isso para você o seguinte. Eu quero que você aprenda com os seus erros. Aprenda com a sua dor. Eu aprendi com a dor da academia. Eu aprendi com a dor de eu querer ter namorado cedo demais, antes da hora. Eu aprendi com os meus erros na escola. Eu aprendi que eu tenho que ir para a escola, tenho que estudar. Não é para bagunçar, não é para brincar. Não é o momento para isso. Você entende? E eu quero que você aprenda através desse vídeo com a sua dor. Todos nós vamos ter dor. Seja física, mental, espiritual e tudo mais. Então você tem que aprender. Tudo é uma questão de se pensar e de se aprender. Você aprende com a sua dor para não cometer duas vezes. Quem comete o erro duas vezes é um burro, literalmente. Está cometendo o mesmo erro. É tipo um cachorro que retorna o seu vômito. Quando o cachorro vomita, ele retorna aquele vômito para o estômago. Ele faz uma medicação para ele mesmo. Então não é para você fazer isso com você. Aprenda com a dor. A dor que você foi passada para trás. Você foi injuriado. Você foi angustiado. Alguém te macuou. Alguém te disseminou. Alguém te falou. Merde você e tudo mais. E foca em você. Foca nos seus planos que vai dar muito certo. E o principal tem a fé em Deus. Tem uma comunhão ali diária. Que você vai ver tudo mudando. Que cientificamente comprovando. Comprovado. Que ler a Bíblia todos os dias e orar. Faz a sua vida diferenciada. Faz a sua vida mudar muito. Mas é isso. Deixe seu like. Se inscreve. Compartilha para alguém esse vídeo. Comenta. E tamo no outro. Vamos lá.